A boa noite, começamos agora o programa Entrevista Coletiva. Toda semana teremos uma personalidade de destaque no cenário do nosso Estado, especialistas, políticos e autoridades. Hoje vamos receber o secretário-geral do Estado, Matheus Simões, que há três meses, em meio à pandemia, assumiu o cargo com a responsabilidade de dar uma nova cara nas articulações políticas e comunicação do governo do Estado de Minas Gerais, gerido pelo governador do Partido Novo, Romeu Zema. Boa noite, Matheus. Bem-vindo à Entrevista Coletiva. Boa noite. Boa noite a todos. E também ao meu lado, como entrevistador, temos o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença. Secretário, vamos começar falando da Covid-19, né? Por favor. A pandemia, de fato, o senhor acabou entrando no governo bem naquele início, né? Tivemos um início com Belo Horizonte e Minas Gerais, com números muito abaixo de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, mas esses números já começaram a crescer em diferentes regiões do Estado. Queria que o senhor fizesse uma análise. Primeiro, tivemos algum erro na estratégia do governo e hoje, qual que é a orientação para a população? Aquela história, fica em casa, já falaram em abertura, flexibilização, para que o comércio já comece a funcionar mais em outras cidades. Como é que o governo está vendo essa história hoje? Na verdade, eu acho que é um acúmulo de acertos e não de erros. Nós todos sabíamos desde o começo que o vírus não deixaria de circular. Então, isso é uma percepção epidemiológica. Nós estamos falando de um vírus altamente contagioso, com uma velocidade de propagação muito alta. E o importante era a gente retardar ao máximo a velocidade de crescimento da doença, para que a gente tivesse tempo de instalar leitos adicionais de UTI e preparar os nossos corpos médicos para essa reação. É claro que a gente sabia que o pico chegaria em algum momento e ele está previsto agora para meados do mês de julho. A gente tem acompanhado um crescimento do número de casos e de óbitos no Estado ao longo dessas últimas semanas. Essa aceleração foi mais rápida na região metropolitana, em Belo Horizonte, nos últimos 15 dias. Uberlândia e Patinga já tiveram surtos. Mas o importante é ter uma rede de saúde, nesse momento, capaz de enfrentar a pandemia. Nós não passaremos aqui, porque outros Estados enfrentaram gente esperando lá de fora de hospital para ter vaga para ser atendido. Agora, secretário, o senhor deu uma entrevista essa semana, que causou certa polêmica, quando o senhor creditou esse aumento do número de casos em Minas Gerais, a postura adotada por cidades da região metropolitana. O senhor, inclusive, citou a abertura de shoppings populares aqui em Belo Horizonte, uma medida adotada pelo prefeito Alexandre Calil, que tem sido até considerado um exemplo aí na gestão, até então, da pandemia. Mas o senhor acabou desconsiderando esses casos, por exemplo, de Uberlândia, que tem mais casos que Belo Horizonte, Juiz de Fora e Patinga. Houve uma politização excessiva do senhor ao acreditar essa culpa a Belo Horizonte? Não, na verdade, eu não acreditei o problema do Estado a Belo Horizonte. Eu disse que a região metropolitana ontem foi desclassificada, na nossa última reunião, foi desclassificada por conta da situação de Belo Horizonte. O Triângulo Norte já estava na pior situação possível de classificação de risco para o governo do Estado. A região metropolitana foi desclassificada pelos erros que cometeu recentemente. E ontem, especificamente, quando era perguntado sobre isso nessa semana, eu acabei chamando a atenção para o fato de que perguntam sobre a abertura do hospital de campanha, que só deve ser aberto no momento em que a rede tradicional e fixa, física, de hospitais satura. E na região metropolitana nós tínhamos a tranquilidade que só aconteceria no final do mês de julho. Agora já nos parece que pode ser que aconteça antes, porque a velocidade aumentou muito nos últimos dias. O que aconteceu nos últimos 21 dias na cidade? A abertura dos shoppings populares. Então, me parece bem evidente que nós escolhemos mal a forma de reabertura e não o momento de reabertura, até voltando a uma pergunta que o André tinha feito, não estou nem aqui discutindo se o momento não era de começar a retomar a economia. Mas a forma adequada é seguindo o Minas Consciente. Há um programa no Estado defendido pelo Ministério Público e discutido com as autoridades sanitárias de reabertura com segurança. Os municípios, ao tentarem inventar as suas próprias fórmulas, fugindo daquilo que é o critério científico testado no mundo, acabam expondo a população a risco. Agora, o governador Romeu Zema, recentemente, até numa entrevista à Rádio Band News, por exemplo, ele estava elogiando Betim, que estava reabrindo o comércio. Isso em final de maio. Aí agora, de repente, essa mudança de postura, falando da cidade, da região metropolitana, não ficou um pouco contraditório esse discurso? Quem conhece o Minas Consciente sabe que desde o começo ele foi pensado como um plano em que as cidades evoluem ou retrocedem de acordo com a situação sanitária verificada. Então, não há nenhuma dificuldade no Estado em ver uma região avançando e depois ver a região recuando e a gente sempre vai medir qual é o motivo desse recuo. A gente imaginar que a gente deve ficar com tudo fechado até que a pandemia acabe é imaginar também que não haverá vida ou emprego no final dessa pandemia. Então, nós precisamos retomar a economia e a cada janela epidemiológica que nós tenhamos de oportunidade, a gente tem de avançar, medir o efeito, não tendo condição de ficar naquela onda, a gente retrocede e é por isso que o Estado trabalha com mudanças de ondas a cada 21 dias para ir medindo exatamente essa progressão. A região metropolitana foi a primeira a ser progredida, passou da verde para a branca. Depois de 21 dias ela voltou a ser progredida, passou da branca para a amarela. Só que em 21 dias depois disso ela teve que voltar a onda verde exatamente porque, apesar da nossa classificação ser de recomendação de abertura, a forma como a abertura foi feita não foi adequada. E o último exemplo é o de Belo Horizonte, mas a gente pode lembrar dos restaurantes de Nova Lima, pouco tempo antes, que tinham também os mesmos equívocos que a gente começou a ver aqui em Belo Horizonte, de falta de cuidado na forma de reabertura. Secretário, na primeira resposta o senhor foi enfático, né? Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim, o Estado não vai passar pela situação que a gente está vendo outras capitais e outros Estados. Falando de falta de leito, né? Pessoas aí esperando na fila por atendimento. A gente já está vendo um aumento na ocupação estadual, né? Em diferentes regiões, inclusive mais da metade das regiões do Estado, tendo aí uma ocupação já preocupante. E o próprio governador, na entrevista nesta semana, falando da possibilidade, caso o ritmo se mantenha, de uma possibilidade até de colapso dentro de um mês. Como é que fica? A população pergunta muito sobre aquela questão do hospital de campanha. Teremos esse funcionamento até para ampliar essa questão dos leitos? E não existe esse risco de colapso? Até voltando nessa questão que o senhor já falou anteriormente. Nós não visualizamos nesse momento o risco de colapso porque nós temos estruturas provisórias que podem ser ativadas com muita rapidez. O hospital de campanha está pronto e pode começar a operar em pouco mais de uma semana a qualquer momento. Por que ele não está em operação ainda? Porque ele custa 45 milhões de reais por mês para operar. Não tem motivo da gente começar a desembolsar esse dinheiro. Se a gente não começar a operar, ele não representa custo nenhum, além de um milhão e meio que o Estado colocou para poder pôr o hospital em funcionamento, já que a maior parte lá é doação. Então, a nossa preocupação é não jogar dinheiro fora. Também daí a minha cobrança feita a Belo Horizonte que expanda os leitos definitivos de UTI que foram prometidos. Porque nós temos expansão de leis de UTI no Estado inteiro. Em Belo Horizonte, a expansão não está acontecendo. A minha impressão a essa altura é que as autoridades municipais, que são quem gerem a saúde, estão tendo alguma dificuldade nessa expansão e não estão conseguindo resolver o problema. Pode ser falta de insumo, pode ser falta de medicamento, que já está começando a faltar no Brasil. Então, se você hoje me perguntar qual é a minha maior preocupação, não é com a nossa capacidade de respiradores. Minas Gerais comprou os mais baratos, a maior quantidade que os outros estados está pronta para isso. Não é o problema de leitos clínicos. Nós temos leitos, inclusive os do Hospital de Campanha e do Materdei Betim, que chegam a quase mil leitos para a expansão. A minha preocupação nesse momento é garantir que as prefeituras vão conseguir comprar anestésico para entubar os pacientes. Agora, secretário, o senhor tocou nesse ponto, o Hospital de Campanha, pronto para funcionar. Essa tem sido a resposta do governo desde o começo, que o Hospital de Campanha está pronto para funcionar, não funciona por causa de demanda. Mas nessa semana, pelo menos eu fui surpreendido, não sei o senhor, por uma informação do site G1, falando que a Controladoria Geral da União viu indícios de irregularidade na contratação de uma fundação que iria gerir o Hospital de Campanha. É a PM que teria feito essa contratação e a fundação tem três coronéis lá na gestão dela. A CGU viu indícios de irregularidade, passou para o Ministério Público Estadual recomendando um novo processo. Então, a minha pergunta é, não está funcionando por causa de demanda ou não está funcionando porque é uma situação irregular ali? E outra pergunta é, quando vai ter uma nova licitação para a escolha de quem iria gerir o hospital? Acaba respondendo suas duas perguntas ao mesmo tempo. Nós temos condição de pôr o Hospital de Campanha em funcionamento independentemente de licitação porque nós temos corpo suficiente para operar pelo menos uma das quatro alas. Então, pôr em funcionamento, a gente pode pôr em qualquer momento, é uma questão de deslocar os médicos para lá. A gente não tem corpo médico suficiente para operar o hospital inteiro, são mil leitos considerando as duas unidades. Para isso, nós precisamos de uma gestora externa. Na possibilidade disso ter que acontecer rapidamente, quando o hospital foi montado, nós colocamos isso na mão da Polícia Militar que identificou a possibilidade de uma dispensa de licitação se fosse necessário. Importante, viu? Nunca aconteceu a contratação. O que houve foi uma verificação da CGU de que haveria um indício de direcionamento e quando a CGU e o Ministério Público Estadual nos informaram dessa preocupação, como nós tínhamos prazo, porque nós temos condição de pôr uma primeira ala em funcionamento a qualquer momento e de qualquer forma o pico é só em julho, nós abrimos um processo de citatório que começou há 15 dias atrás com habilitação e ontem, na verdade, teve publicado o seu edital de chamamento público. Então, a expectativa é que a gente tenha isso finalizado ao longo dos próximos dias, mas eu não preciso disso pra iniciar a operação do hospital de campanha. Tanto é que nós anunciamos essa semana abertura de 23 UTIs no Hospital Júlio Kubitschek, usando exatamente parte desse corpo clínico que nós já temos disponível. A prioridade do Estado tem sido abrir leitos clínicos que possam ficar em funcionamento depois. Por isso, evitar ao máximo abrir os de campanha enquanto for possível. Secretário, só pra gente ficar claro nessa questão. Então, assim, você falou que não precisa dessa licitação pra poder operar hoje. Qual seria a função dessa empresa que vai ser licitada, então, para o hospital de campanha? Ela só começa a receber quando ele começa a operar. Nós licitamos o contrato que vai ser celebrado e é um contrato por demanda. Eu preciso estar com ela contratada, porque senão, na hora que eu precisar ativar a segunda ala, que aí eu não tenho o corpo clínico pra poder operar, eu não terei os médicos. Então, eu preciso deixar ela licitada, pronta pra começar a operar, mas eu só estarto o contrato, o contrato já tá todo desenhado assim desde o começo, desde a contratação inicialmente concebida. Eu só pago por demanda, ou seja, à medida que eu aciono. Mas eu preciso estar com a licitação pronta, porque são aí, sim, pode não dar tempo se a gente deixar pra iniciar o processo de licitação já com leitos começando a ser ocupados. Secretário, eu gostaria de falar um pouquinho da questão dos testes, né? A gente viu ali, por exemplo, no início da pandemia, né, quando a gente estava nos países asiáticos, a Coreia do Sul, por exemplo, foi muito elogiada por testar em massa, conseguir detectar rapidamente. E aqui no estado, a gente sabe, pelos números, que a gente tem testado bem menos do que outros estados brasileiros. E aí a gente tem dados, por exemplo, o aumento de 600 ou mais de 600% da síndrome respiratória aguda grave, que seria um dos sintomas graves, né, de coronavírus, mas não só, pode ser de outras doenças. Mas aí fica até um cenário de incerteza, a gente tá tendo uma pandemia de coronavírus ou uma pandemia de síndrome respiratória aguda grave. Então, minha pergunta é, por que não testamos mais e se isso atrapalha também nas estratégias do governo para lidar mesmo com essa pandemia? A verdade é que não há dinheiro suficiente para testagem em massa, nem testes suficientes para essa testagem. Nós somos mais de 20 milhões de pessoas em Minas, cada teste custa 100 reais, para fazer teste em toda a população seria necessário 2 bilhões de reais. E não bastaria testar uma vez, porque a partir do momento que a pessoa não estivesse com o vírus, eu teria que voltar a testá-la ao longo do tempo. Então, nós estamos falando de dezenas de bilhões de reais, o que é inconcebível para a realidade financeira de Minas, aliás, realidade financeira no Brasil. Me incomoda o fato de Minas ter começado testando menos e isso decorre de uma política do governo federal de distribuir os testes prioritariamente para onde estava morrendo mais gente. Eles estão certos? Estão, mas nós demoramos para receber os testes. E aí, quando Minas começa a receber os testes, nós temos um aumento elevado do número de casos. É óbvio, é porque nós começamos a testar mais. Então, nós também tivemos, isso há um mês atrás, uma mudança do perfil por conta do aumento da testagem. Chegaram 500 mil testes, que ainda é pouco. Então, nós precisamos que o governo federal continue remetendo testes, o Estado não tem condição de fornecer esses testes para os municípios e os municípios também não têm recurso para comprá-los. Mas eu não faço acompanhamento da pandemia com base nos testes. Quando eu digo eu, nem eu, nem o governo. A gente acompanha a evolução da pandemia com base em dois índices sobre os quais nós não temos dúvida. Ocupação de leitos hospitalares e mortes diagnosticadas. Por quê? Todas as mortes por síndrome respiratória aguda grave em que haja suspeição de Covid são testadas. Então, se pode haver alguma dúvida sobre um internado de síndrome respiratória aguda grave, sobre os mortos, não há. Aquele que veio a óbito com o pedido médico será testado. E, por outro lado, nós também temos certeza sobre o número de internações realizadas. E isso tem nos dado segurança de que a velocidade de evolução do quadro em Minas é muito diferente daquela vista em São Paulo, no Rio, no Amazonas, no Ceará. Só para voltar à questão do teste, o senhor pode falar quantos testes, já tem ideia, quantos testes foram feitos, quantos por cento da população de Minas já foi testada hoje? Em percentual da população, nós vamos ter um percentual relativamente pequeno, porque já foram administrados alguma coisa próxima de 500 mil testes entre PCRs e testes rápidos. Ainda existe pouco mais de 100 mil testes rápidos no estado que não foram utilizados. E PCR, nós temos disponibilidade de testar por demanda hospitalar quantos forem necessários. Isso não é um problema hoje em Minas Gerais. O problema é que nós não temos recurso para fazer a testagem em massa. Então, isso é efetivo. Não temos os recursos físicos, humanos, nem os próprios exames disponíveis. A essa altura, o mercado está em falta até do suave, daquele cotonete que é usado para fazer a coleta. Até isso está faltando no mercado mundial. Murilo, Matheus, eu vou trazer para a nossa conversa o nosso comentarista de política da Band Minas, também da Rádio Band News, o Orion Teixeira. Ele vai trazer, então, uma pergunta para o nosso convidado, Matheus Simões. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. O governo adiu ao máximo e ainda não enviou à Assembleia Legislativa a proposta de reforma da Previdência. Por que o atraso, já que o prazo se encerra no dia 31 de julho? Não havia ambiente político e agora há, após a votação dos vetos? Secretário. Bom, a entrega da reforma previdenciária feita essa semana, nessa sexta-feira, é, na verdade, atrasada, mas dentro do prazo legal, ainda 40 dias antes do final do prazo para a votação da Assembleia Legislativa. É uma proposta para tentar ajudar a reequilibrar as contas do Estado, mas que teve de ser muito conversada com os vários atores envolvidos antes de ser apresentado, porque não adianta jogar um texto na Assembleia sem que haja ambiente necessário para essa votação. Nossa pauta está obstruída, estava obstruída até o meio dessa semana passada, por 10 vetos que vinham impossibilitando que projetos fora da discussão Covid fossem votados. E, portanto, a decisão do governo de apresentar, nesse dia 19, o texto da reforma previdenciária junto com a reforma parcial do Estatuto dos Servidores Públicos, que vai permitir a adequação de Minas Gerais ao cenário federal. Nós somos, talvez, um dos últimos sete estados a não ter feito a reforma ainda e também inaugurar a discussão sobre as privatizações. Acho que retardou, sim, poderia ter sido apresentada antes, mas acho que é apresentada ainda em tempo e em um ambiente que nos permitirá uma discussão rápida, saudável, para resolver esse problema em Minas Gerais. Nós vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo e já já estaremos de volta conversando com o secretário-geral do Estado, Matheus Simões. Não saia daí. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o secretário-geral do Estado, Matheus Simões. Na última pergunta, nós tivemos o Orion, nosso comentarista de política participando, e Murilo, você queria complementar a pergunta, né? Sim, essa reforma da Previdência que chega à Assembleia talvez seja um dos testes de fogo do governo de Minas Gerais, como em outros estados também. Qual que é o ponto mais polêmico, secretário? Você já dá para o senhor adiantar algumas coisas, por exemplo, o aumento da alíquota do servidor, de cobrança do servidor? O que você pode adiantar para a gente? Nós somos obrigados por regra federal a ter uma alíquota média de 14%. A decisão do governo foi apresentar uma alíquota progressiva que faça com que quem ganha menos recolha por uma alíquota menor e isso vai crescendo à medida que os salários também crescem. O objetivo final do governo é tentar não onerar aqueles que ganham exatamente na base de sustentação da estrutura do Estado e que são a maior parte dos nossos servidores. A média salarial no Executivo é de 4 mil e poucos reais, o que significa que a gente conseguindo fazer essa progressividade, a gente faz com que as carreiras que já são mais bem remuneradas sustentem o peso maior da reforma. É claro que o mote da Previdência é a gente tentar reestruturar o equilíbrio das contas previdenciárias, mas nós tentamos para ser justos seguir ao máximo possível um paralelismo com o que foi feito no governo federal. Na lógica de progressividade, nos tratamentos diferenciados que foram estabelecidos para professores de segurança pública, então em tudo nós tentamos seguir aquilo que já foi aprovado no Congresso porque foi o que foi aprovado pela população brasileira que estava do lado da reforma quando ela foi feita. A gente entrou então um pouco nessa parte das finanças, acho que seria interessante a gente falar um pouco dessa situação dos cofres do governo de Minas, enfim, os cofres já vinham, uma situação muito complicada e vem a questão do coronavírus, essa crise aí, sem precedentes, enfim, como é que está essa questão? A gente sabe que chegaram recursos do governo federal, mas a conta não fecha e aí essa conta vai sendo passada para frente, funcionalismo, enfim, todas essas questões. Como é que vai ser esse reequilíbrio se é que ele vai ser possível? Algumas pessoas ficam com a impressão de que nós estamos conseguindo pagar a folha de pagamento dentro do mês inteiro e fazer o repasso para os poderes, nós estamos conseguindo manter as contas em dia. Isso não é verdade. Nós estamos com 49% de todos os gastos de custeio do poder executivo contingenciado, ou seja, o poder público executivo não está investindo ao longo dos últimos meses desde o início da pandemia. Nós estamos falando já agora de pouco mais de três meses sem que Minas Gerais consiga pagar todos os seus fornecedores e sem que consiga manter amplamente abertos programas que são importantes como o de conservação de rodovias e programas sociais tiveram que também sofrer certas limitações. Nossa perda total de arrecadação prevista é da casa de 7 bilhões de reais. A ajuda que o governo federal está enviando é de 3 bilhões de reais, estão faltando 4. Tivemos algumas receitas extraordinárias, mas sem a aprovação da Previdência e sem começar a se discutir privatização no Estado, não é possível mais colocar as contas em dia. O senhor até falou de privatização, deixa eu trazer, então, só mais uma pergunta do Orião Teixeira que está nessa linha. Então, vamos ver essa pergunta que o Orião vai trazer para a gente. Se aprovada pela Assembleia Legislativa, a privatização da Codemig ainda vai encontrar dificuldades no mercado neste cenário de pandemia. O governo federal poderá ser, poderá adquirir parte do controle estatal? Se positivo, qual a razão dessa boa vontade? Bom, vamos lembrar que a Codemig é a titular dos direitos de exploração de nióbio no Estado. Então, só isso já significaria um interesse grande do governo federal e do BNDES, porque nós estamos falando de um metal estratégico do qual o Brasil detém 90% do mercado mundial. E essa mina dos 90% é uma mina do governo de Minas Gerais. Então, há sim um interesse do governo federal de nos ajudar nisso e se a aprovação da privatização da Codemig ocorrer e ela faz parte dessa mesma conversa iniciada nessa semana com a Assembleia Legislativa de soluções para a situação fiscal do Estado, o governo federal será parceiro nisso, o BNDES especialmente, na privatização lá na frente. E Orion toca num assunto importante, não se faz privatização num momento como esse, mas não se faz privatização em menos de meses. Então, nós precisamos da autorização para pensar numa venda ano que vem. e até lá nós temos certeza que o BNDES será um parceiro para permitir que o Estado tenha fôlego financeiro com base nessa operação. Secretário, na apresentação do senhor aqui no programa, a gente destacou que o senhor chegou a três meses no governo, mas já é nítido uma mudança no perfil da articulação política e também na comunicação do governo de Minas Gerais que, vamos dizer, era um dos pontos considerados um dos pontos fracos do governo. Uma dessas medidas foi trazer até então por uma consultoria o ex-marqueteiro e estrategista político Paulo Vasconcelos, eu digo ex, é ex-integrante, vamos dizer, dos governos do PSDB, Aécio Neves, Antônio Anastasia, ele foi o marqueteiro político e estrategista político desses governos, inclusive citado em um dos inquéritos que investigam irregularidades nas campanhas eleitorais do PSDB. Eu pergunto, qual o papel do Paulo Vasconcelos nesse governo? Porque o governo traz, o governo Zema traz o Paulo Vasconcelos com qual missão, qual é o papel dele e se o senhor que foi, vamos dizer, a ponte para levar, a ideia é partir do senhor de levar o Paulo Vasconcelos para a gestão. O Paulo, na verdade, nesse momento nos presta alguma consultoria episódica, voluntária, na pessoa física dele lá no governo, mas ele, essa conversa tinha começado ainda com o secretário Igor à frente da comunicação antes da minha chegada, quando eu chego, essa conversa já tinha sido iniciada sobre ele nos ajudar em alguns pontos e a experiência dele em comunicação é que justifica essa proximidade. Nós temos tentado melhorar a qualidade da comunicação e a forma como o governo se relaciona com o ambiente de comunicação institucional. É curioso, o governador quando chega ao governo, talvez o que tenha chocado mais o ambiente público seja exatamente essa forma de comunicar do governo e do governador muito diferente do que era o padrão. Nós ajustamos o mundo oficial à forma de comunicação do governador, mas em algum momento foi necessário, acho que isso é uma evolução, perceber que há características da comunicação pública que precisam ser valorizadas e respeitadas. Eu tenho tentado permitir que essa evolução aconteça ao longo desses meses desde que eu cheguei. A gente está entrando nessa área de política, é muito difícil não falar de eleições, né? Esse ano a gente inclusive tem eleições, como é que a gente pode imaginar o cenário para o secretário-geral Matheus Simões? Seria um pré-candidato a prefeitura 2020 ou a gente pode pensar num governo 2022, como é que o senhor está vendo esses movimentos inclusive dentro do partido senhor ou o partido novo? A minha vinda para o governo veio exatamente no momento em que eu abri mão, por isso eu abri mão de concorrer à prefeitura de Belo Horizonte no ano de 2020. Continuo achando que o Belo Horizonte precisa urgentemente de mudança na administração, acho que a cidade não é mal administrada, mas está absolutamente parada, nada de importante, de relevante aconteceu e nós precisamos voltar a ser um centro no sul e sudeste, a capital é a única cidade que perde renda per capita ao ano, todo ano, há 10 anos e parece que ninguém se preocupa com isso. Eu, nesse momento, estou politicamente focado para o lado de dentro do governo, nem a articulação com os deputados fica sob o meu comando, eu estou cuidando da relação entre os secretários e, portanto, a minha preocupação com o voto e eleições nesse momento é muito pequena. Claro que 2022 pode ser uma oportunidade de eu voltar a participar das eleições, posso me candidatar a algum cargo a deputado, isso não está fora de cogitação, mas definitivamente não faz parte dos meus planos desse momento. Minha tarefa é permitir que o governador Romeu Zema imprima mais velocidade e uniformidade para a condução interna das estratégias do governo. Secretário, a gente vê o governador Romeu Zema com uma postura muito amistosa em relação ao presidente Bolsonaro em momentos até que vários governadores se manifestaram contra o presidente por manifestações antidemocráticas. O governador Zema preferiu sempre a cautela, falando que não cabe a ele fazer esse papel. Eu pergunto ao senhor, o Partido Novo, o senhor é um, vamos dizer, o Partido Novo raiz, o Partido Novo adotou uma postura muito crítica em relação ao governo Bolsonaro recentemente, a figura do João Moedo e outras figuras do Partido Novo já adotaram uma postura crítica. Como o senhor vê a gestão Bolsonaro? Bom, eu pessoalmente gostaria de uma gestão mais amena no comportamento público, mas eu não tenho nenhuma discordância com a política econômica implantada até aqui e acho que o governador Romeu Zema está muito certo quando ele disse que o papel dele é garantir que o governo federal faça o melhor para os mineiros e para isso ele não pode, não deve entrar em confronto direto com o poder federal, especialmente quando são discussões a respeito de temas que não tocam o Estado ou sobre os quais ele não tem qualquer gestão. E eu também diferencio a posição de João Moedo com a posição do partido propriamente. A maior parte dos nossos deputados votou quase que integralmente com o governo ao longo dos últimos meses, não porque demonstrem apoio a Bolsonaro, mas porque demonstram apoio às políticas especialmente econômicas que vêm sendo implantadas pela equipe de Paulo Guedes. Eu acho que nisso o novo é quase unânime. A gente tem uma reta muito final, Murilo, uma pergunta muito curta. Eu só queria voltar nesse ponto das eleições. O senhor, candidato a governo do Estado em 2022, já está sendo cogitado, é uma possibilidade? Eu não vejo isso como o meu destino. Eu continuo acreditando que eu tenho coisas a fazer pelo Estado ao longo dos próximos dois anos, ajudando o governador Romeu Zema. E depois disso, nenhum plano foi feito por mim, muito menos o plano de ocupar aquele que é o meu chefe direto e quem eu tento ajudar todos os dias. Tá certo. A gente está chegando ao fim de mais um programa e foi a oportunidade para entendermos mais sobre as decisões e estratégias tomadas no governo de Minas Gerais. Agradecendo, então, Matheus Simões, secretário-geral do governo, Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Bande Minas. E para rever ou compartilhar este programa, você acessa YouTube ou Facebook no perfil TV Bande Minas. E também pode ouvir a reapresentação pela rádio Bande News BH nesse domingo, às seis da tarde. Obrigado pela audiência e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto